A Simone aproveitou o feriado para fazer compras na 44. Eu entro, já vou lá no que eu quero, compro e vou embora. O movimento estava meio tímido, mas a tendência é melhorar até sábado. Os lojistas estão otimistas. O Dia dos Namorados tem puxado uma certa melhora nas vendas. Nós tivemos na semana passada uma venda muito intensa em relação à venda antecipada para o Dia dos Namorados, que foram distribuídos para todos os estados brasileiros. Recebemos turistas de todos os estados. É importante ressaltar que estamos mantendo todas as restrições, as regras sanitárias impostas pela Prefeitura. O funcionamento da região da 44 neste feriado prolongado é de quinta a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. No domingo, só a Feira RIP estará em atividade. Nesse período do ano passado nós estávamos fechados. Agora estamos aí abertos para receber as pessoas. Um crescimento significativo, até porque no ano passado nós vendemos somente online. Então esse ano está presencial. A expectativa é a gente crescer em torno de 5% no volume de vendas.